Desde que começamos com este esporte esdrúxulo de correr sobre as águas, achávamos que o nosso elenco, aliás muito bem remunerado, conseguiria percorrer léguas e léguas de águas do Rio Jordão. Mas, o que era para ser uma performance do Circo de Solém, acabou virando uma apresentação do Circo do Zé Pichulé. Somente ela. Dani Lomba, empinada, malhada e com marquinha de biquíni e bolina, honrou a nossa dignidade. Vamos ver se hoje, nossa história de fiascos vai mudar. Gordão, p***! Tô tomando p***, bolinha, c*** meu! Acorda aí. Muito bem galera, mais uma semana e nossa competição continua, certo? E hoje com convidados mais do que especiais. Primeiro o Zé Toalha certinho vai conseguir, tudo certo, né? Ao meu lado. Cacinha cada vez mais bonita. Marisley! Vai conseguir? Vou! Tem certeza? Com certeza! Não é pro fundo que nem uma bigorna, né? De jeito nenhum! Muito bem, agora convidada mais do que ilustre, Magroca. Ela é falta! Muito obrigada! Magroca, tudo bem do BBB? A Magroca não é falta, Bia. Ela duvidou, então ela tá aqui pra ver que é possível. Que acho que é mais fácil que o Big Brother, né? O prêmio é melhor, né? A gente vai ganhar o carro do rodízio do patrão. É, o carro do rodízio do nosso patrão. Uma voltinha, Marroca, pra ter uma lembrada de você. Tem um navio, hein Marroca? Preparada? Preparada! Certeza! Certeza! Você é brava, hein mulher? Tô com medo de você. E aqui é a nossa única corretora sobre as águas, Dani Bolina. Aumentar a distância ou não? Vou tentar. Pra dar aquela dica, dar aquela explicação final pra rapaziada, ele, Tom... Tom! 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 Come here, Tom! 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 Vamos ver quem consegue hoje correr sobre as águas. Daqui a pouquinho o bicho vai pegar. Bom, rapaziada, o Tom já tá pronto. Se molhou pra não dar aquele choque térmico, Tom. Quando você está pronto, Tom, vamos lá. Presta atenção, rapaziada, porque esse cara é bom. Vai, 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 vai. Velocidade, 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 arrebenta, velho! Levanta o joelho! A Marroca tá ficando com medo, velho. O cara tá um papelão do... Olha, ele caiu, caiu sozinho. Não, o cara tá um papelão do... Não tem que fazer isso aqui. Esquanto não tem que fazer 크�in. Não! Espera aí! Espera aí, filho! Animal, espera aí! Caracchinha da manha! Ai não, não, eu não vou fazer isso não, não, eu não vou machucar, eu não tô correndo duas vezes não, de jeito nenhum, o que que é isso? Não, de jeito nenhum, que absurdo, agora, coisa maravilhosa, a Maroca preparada? Não, não tá né, Amanda fala, só se lembrar da técnica direitinho que você consegue mulher Jesus, baixa a queimei agora Você começou a correr bem, depois você perdeu a passada, você pulou pra encanada, não pode pular Eu tava nervosa Amor, arrependa, hein? Vou arrebentar Celinho de boa sorte na minha querida Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, olha, 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 olha... Vai, olha, olha aí, olha, olha... Vai Eu vou me mijar an' expected Strong words, professor. Que papo. Professor, vou, quando ela desisti. Mas ele não tá botando o pé em você, mas eu ponho. Não vou fazer você passar ver o pé. Aí sim, aí sim. Não vou fazer você passar o caramba. Você não tomou nada ali, hein? Não. Vai marocar! Vai marocar! Rebenta, mulher! Vai, consenta! Consenta! Dá uma ligada que a bicha aqui tá brava. Vai Mariscuê! Vai Mariscuê! Vai Mariscuê! Vai Mariscuê! Ele falou que o chão tá tremendo. Vai Mariscuê! Vai Mariscuê! Mais rápido! Tá rápido! Tá bom! Tá bom! Tá morrendo, velho! Ajuda lá, meu! Tira! Ô gente! Ô gente! Foi o primeiro manatista que se afoga, velho. Ajuda lá, meu! Ela foi que nem uma bigorna pro fundo, irmão. Não deu pra se afogar. Ah, não deu pra se pular pra se salvar. Não, mas geralmente caiu assim e depois não conseguiu. É! Ó! Fica bom! Muito bem, rapaziada. É a vez dela agora. A única que conseguiu até agora. Bota quem você é! Bota quem você é! Bota quem você é! Bota quem você é! Levanta o joelho! Levanta o joelho! Levanta o joelho! É! Eu tenho certeza que ela vai conseguir. A perna de dela ela levanta direitinho, do jeito que ele fina. Mais concentração, Bolinha. Você tá tirando o que? Leite? Lembra como você fez as outras vezes e vai, Bolinha. J Matthews. Vai, Bolina! Vai! Revenda! 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 glor ネル! Muito bem, rapaziada Bolina, parabéns. A Bolina conseguiu ir mais longe, ainda deu mais alguns passos. Parabéns. Zé, obrigado. Maroca, uma alegria imensa. Não foi dessa vez. Não foi, mas se você quiser voltar, você tá convidada. Marisley, obrigado. Não foi dessa vez. Ah, mas não tá errado. Você quase secou a represa, mas obrigado, foi bacana. Até semana que vem. Valeu. Tudo de bom, tá? Aê, Zé. Acho que ela veio até aqui, mas você não vai... Qual que? Ah, Marisley, tá aqui, né? Toda matéria que você faça lá, tem que rolar aquela parada lá. Nada a ver, velho. Tem, sim. Eu já vi que você encerrou a matéria, me dando um miguezinho e querendo sair fora. Não, dá um beijinho que você tem que dar pro pessoal em casa gosta pra caramba, velho. Bom trabalho. Boca seca. Ela vai molhar a sua boca, não seja por isso. Uma louca, vai falar. Anda ali, parte. Vai. Vai. Faz a língua. Pois é, caro Telespec. No episódio de hoje, nós presenciamos o quase óbito da namorada do bola e a correria da Santa Dani Bolina nas calmas águas do lago. Mas não é preciso um lago para repetir essa proeza. Pessoas de todos os cantos do país estão tentando fazer a corrida sobre as águas. Por enquanto, a carroça importada do patrão é de Dani Bolina. Mas semana que vem a história pode mudar. Até o próximo domingo com mais uma etapa da Corrida Sobre a Água.